Bom, falando em Supremo Tribunal Federal, foi divulgada hoje uma pesquisa Atlas avaliando a população, aliás, com uma avaliação popular sobre o trabalho dos ministros da Suprema Corte. Aí os resultados são esses aqui que estão na tela. É um levantamento sobre a rejeição dos ministros do STF. Quem lidera esse ranking é Gilmar Mendes, com 59%. Depois vem Dias Toffoli, com 55%, Nunes Marques, 54%, Flávio Dino, 53%, Alexandre de Moraes, 52%, mesmo índice de Carmen Lúcia. Roberto Barroso tem 48%, Edson Fachin, 47%, André Mendonça, 46%, Cristiano Zanin, 46%, e Luiz Fux é o ministro com menor rejeição, 39%. Volto contigo, Serrão. Queria te ouvir sobre esses resultados. É claro que o trabalho de um juiz não deveria ser avaliado por popularidade, mas o próprio Supremo Tribunal Federal fez essa associação popular. O ministro Dias Toffoli, que é o segundo colocado ali da lista, há pouco tempo disse que o trabalho do STF é respaldado por 100 milhões de eleitores, fazendo uma matemática criativa ali para associar a quantidade de votos dos presidentes da República responsáveis pelas indicações aos seus próprios cargos. Queria te ouvir sobre esse levantamento e essa reação popular aos ministros da Suprema Corte. Serrão. O ponto assustador, Virto Obrão, é que nós tenhamos um Supremo Tribunal Federal, uma instituição importantíssima, guardiã da Constituição, sendo alvo de impopularidade. O Supremo era para ser a extrema popularidade nacional, tinha que ser venerado como guardião da lei, da ordem, do Estado de Direito. Por que que isso não está acontecendo? Seria bom que os ministros do Supremo dessem uma resposta correta, verdadeira, do fundo do coração, do fundo da consciência. Mas não. Eles vão dizer que isso é fruto de uma campanha da extrema direita que tenta golpear e atacar as instituições. Todo mundo com bom senso sabe que isso não é verdadeiro. Agora, dessa pesquisa aí, quem deve ter achado maravilhoso o resultado foi o ministro Alexandre de Moraes. Afinal de contas, ele não é o mais impopular do Supremo Tribunal Federal, embora a opinião pública esteja manifestando nas ruas aí toda uma bronca gigantesca contra ele, pedindo impeachment e outras cositas mais. Então, nesse caso, o ministro se deu bem. E espera-se que o ministro que saiu melhor nessa história, ou menos mal nessa história, Luiz Fux, que está ali com menor índice de rejeição ou impopularidade, seja aquele que faça respeitar o Estado de Direito. Arquive esse processo contra o deputado federal Nicolas Ferreira, porque chamou o Lula de ladrão. O artigo 53 da Constituição tem que ser respeitado. Se isso não acontecer, é sinal de que o Brasil realmente mergulhou de uma tirania para uma ditadura de fato.